Se inscreva no Clube de Futebol Nacional, curte e compartilhe para ajudar na divulgação do canal e ocorreu um erro nas imagens, mas dá para assistir ainda do mesmo jeito. E o que você acha que a equipe precisa fazer para o time? Muito obrigado, muito obrigado. Está aí, portanto, o nosso querido Alex, na sua primeira participação, está um tanto quanto nervoso, mas é assim. TV Botorantim, o canal que é 10, daqui a pouquinho a gente volta. Eu acho que sou a única mulher aqui, e eu vou perguntar sobre depilação, porque, cara, só falaram de futebol, ninguém perguntou sobre, a gente está aqui é para isso, para falar sobre produto. E eu queria saber o seguinte, Adriano, primeiro que hoje em dia o homem é super vaidoso, né? E eu sei que você é super vaidoso, já te perguntei ali, parece que você se depila, né? Mas eu queria saber se você já depilou alguma das suas namoradas, parece ser namorador, né? Você gosta da depilação das moças, da playboy? Você já depilou alguma moça? Eu me depilo, mas eu não sou do outro lado, não, tá? Não, 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 os homens, eu gosto de homens depilados e tal, assim, que raspa a perna, depila virilha, mas assim, você já depilou alguma moça, assim, sabe, ajudou a raspar, fez algum desenho especial? Ainda não, mas se você quiser, eu te depilo. Eu vou deixar o telefone depois. Sem nenhuma pegadinha e com todo o respeito, eu fiquei sabendo que tem uma balada ótima nesse sábado à noite. Você sabe qual que é? Não. Pô, 21 horas, independência? Pra mim é mais um dia de alegria por trabalho. Então, pode... Não sei se pra ti é baladinha, pra mim não é. Não, eu vou ralar muito, eu vou ralar muito. Mas se der vitória, vai ser uma noite, um sábado à noite, do jeito que tem que ser, pra comemorar? Como sempre. É, o jogo é importante, a gente pode estar entre os primeiros colocados. Agora, se tiver essa vitória, se tiver o gol, pelo menos festa no sábado à noite pra torcida, tem, né, Ronaldo? Pra você também, se quiser. Eu vou trabalhar. Eu vou trabalhar. Quer me convidar pra algum lugar, não é possível. Só pra independência. Eu vou te falar, ó. Ele tá a cara do Michael Jackson. O Ronaldinho tá a cara do Michael Jackson. E essa pescada no final foi pra quem? Não, mas foi pro Leozinho. Rolou o clima, rolou o clima. Na primeira derrota, Cacilhas foi criticado, chegaram a afirmar que a presença da repórter espanhola, Sara Carboneiro, namorada do goleiro, atrás do gol, tirava a atenção dele. É, hoje, depois da conquista do título, ele foi entrevistado pela namorada. E vejam o que aconteceu. Ela faz a primeira pergunta, ele diz, o que você quer que eu diga? E ela pergunta, como é que você se sente? Ele disse que tá muito feliz, muito alegre. Nós merecemos desde o início. Eu agradeço as pessoas que me apoiam sempre, meus pais, meu irmão. Aí ele se emociona. E a Sara diz, não tem problema, vamos falar do jogo. Ele faz que não, com a mão e tasca um beijo, apaixonado ao vivo. Surpresa e muito, sem graça. Ela diz, voltamos daqui a pouquinho. Não dá mesmo pra continuar trabalhando depois dela. Suas férias, aquela foto da piscina. Como é que você encara a exposição? Não vou negar que tava bacana a situação. Mas como é que você encara essa exposição da sua vida pessoal? A questão é a seguinte. Como é que você encara essa exposição da sua vida pessoal? Aquilo ali foi uma brincadeira na época da minha férias. Um amigo meu tava no Rio de Janeiro e ele mandou uma foto do Rio de Janeiro dizendo, pô, aqui tá muito bom. Aí eu pra sacanear meus amigos, um grupo de amigos que estavam de férias, falei, não, fazer uma foto pra sacanear. Eu fiz aquela foto de sacanagem, infelizmente caiu na rede social e por ser uma pessoa pública, acaba todo mundo especulando de uma outra forma. Obrigado. 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 Obrigado.